Este dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino e para comemorar essa data até o dia 21, o governo do Amazonas resolveu lançar a Expo Mulher uma feira especial com mulheres da terra são 13 expositoras, 13 mulheres aí que hoje comandam seus negócios e aqui em Manaus estão fazendo o maior sucesso nessa feira e a gente vai conversar com a Tiziana Oliveira, ela que é a coordenadora desse projeto e vai explicar para a gente um pouquinho mais, principalmente sobre as medidas de segurança porque estamos ainda em momento de pandemia e é preciso seguir todos os cuidados, né? Certo, de hoje até o sábado nós estamos recebendo toda a população desde que devidamente com o uso de máscaras, certo? E o acesso está sendo restrito por conta dos protocolos da pandemia então contamos com todos vocês. Perfeito, muito obrigada pelas informações, o horário de visitação vai das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde aqui no Palacete Provincial, no centro da capital Catiane Moura, para o Acrítica na TV Tchau, 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 tchau. E aí E aí